Olá caros seguidores, sejam bem-vindos a mais um episódio de revisão de suplementos sem enrolação. Meu nome é Ryan Anthony e hoje é dia das bruxas. Antes de começar, gostaria muito de agradecer a Dama Neal pela maquiagem. Acessem o seu blogspot para mais dicas de maquiagem. nealmakeup.blogspot.com.br E a siga também no YouTube, o seu canal é Neal Makeup. Os links estão a seguir e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de creatina. Então vamos lá. Creatina é um composto orgânico formado por três aminoácidos, glicina, arginina e metionina. E a sua função principal é a recuperação de energia intramuscular. O que acontece? Quando você toma a creatina, o seu fígado absorve, manda para o sangue e do sangue vai direto para o seu músculo. Chegando no seu músculo, ela é transformada em fosfato de creatina, ou fosfocreatina. E durante o esforço físico intenso, a fosfocreatina dentro do seu músculo reage com o ADP, formando ADP e energia para você usar durante mais ou menos 10 segundos. Uma das coisas que acontecem junto, a fosfocreatina chama a água para dentro das células. Mas não é só isso. Vem águas, vitaminas, minerais, aminoácidos e outras substâncias para dentro do músculo, para ajudar a gente a anabolizar, ou seja, crescer mais músculo. Basicamente é isso. Eu vou colocar o link para vocês na descrição aqui dos estudos. Vocês podem dar uma olhadinha para uma coisa mais detalhada. E basicamente é isso. Creatina dá energia durante um curto período de tempo para o músculo. Agora é o seguinte. Existem vários tipos de creatina. Qual delas é melhor? Qual delas escolher? Por que escolher? Por que essa? Por que aquela? Bom, eu vou dizer para vocês. Alguns de vocês já devem ter visto que a gente tem vários tipos de creatina. Creatina mono-hidratada ou CreaPure são as mesmas. Por exemplo, a creatina universal, que é a mais famosa. Como a gente pode ver, ela é a creatina mono-hidratada e ela é da CreaPure. Ela é uma marca registrada. Nós também temos a creatina micronizada. Um exemplo muito bom é a creatina em verbo da Nutrex. E o que seria ela? Ela é a mesma coisa que a creatina mono-hidratada, só que micronizada. Ou seja, ela é bem mais fininha que a creatina mono-hidratada. E nós temos nitrato de creatina, que alguns pré-treinos usam. O nitrato de creatina é um caso à parte, porque ela tem um efeito vasodilatador nas veias. E também ficou faltando aqui a creatina AKG, ou creatina alfa-cetoglutarato. É uma creatina combinada com uma molécula de AKG, uma percursora da glutamina. Ela é facilmente absorvida pelo intestino. E quem tem problema de absorção de creatina, sim, pode tomar ela que não tem problema. Além de ADP e ATP, o seu músculo também usa esse AKG para poder repor o nível de fosfato de creatina no seu músculo. Em relação à performance, uma não diferencia muito da outra. É uma questão do que o seu corpo mais se habitua. Ou seja, é uma creatina com vasodilatação legal, é uma creatina AKG que não dá problemas gastrointestinais, ou uma creatina normal, de repente. Na minha opinião, eu gosto de uma creatina que tem vasodilatação. Falando um pouquinho dos seus métodos de uso. Você pode fazer o uso contínuo de creatina de até 5 gramas ao dia. O seu corpo não absorve mais do que isso. Existem pessoas que fazem o método de saturação, que durante 5 dias tomam 20 gramas, e depois eles fazem manutenção de 5 gramas ao dia. Existem muitos estudos controversos. Então, alguns estudos dizem que o seu músculo acumula mais fosfocreatina e que seu músculo não acumula mais fosfocreatina. Portanto, eu acredito que no uso de 5 gramas contínuos é o jeito certo de se tomar creatina. O excesso de creatina pode fazer mal aos rins onde ela é filtrada, podendo causar formação de pedra nos rins onde ela é filtrada. Outro efeito colateral dela, não se assuste, é a retenção de líquido. Você não está ficando mais gordo. Relaxe. Além disso, quando você for ao banheiro depois de tomar creatina, você vai liberar muito mais líquidos, que são os líquidos retidos pela creatina. E não se esqueça de tomar água constantemente enquanto estiver suplementando com creatina. Agora, um fato muito interessante para vocês. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre do que ela é feita? Glicina, arginina e metionina? Você sabe aonde que ela é produzida? Ela só é produzida aqui no Brasil pela fábrica da Ajinomoto. Isso mesmo que você escutou, Ajinomoto, aqui no Brasil. Ela sai do Brasil, vai para a Alemanha, fica com o nome de CreaPure e volta para cá reembalada. Portanto, qualquer creatina monohidratada que você comprar é a mesma. E ainda mais, todas são brasileiras. Apesar da CreaPure ser um rótulo alemão. E para terminar aqui, espero que todos tenham entendido o que é a creatina, como ela funciona e quais são os seus tipos. E que vocês também consigam fazer a melhor escolha para vocês. Mais uma vez, meu nome é Ryan Anthony, muito obrigado por estar aqui comigo. Não se esqueçam de seguir meu canal no YouTube. Vocês podem se inscrever apenas apertando este botão. E vocês também podem curtir a minha página no Facebook, que é facebook.com.br revisão dos suplementos. E é claro, eu não posso esquecer de agradecer de novo a Niu pela maquiagem. Portanto, eu vou deixar o link aqui de todas as redes sociais para você seguir ela. Ok? Então, gente, muito obrigado e até a próxima! Tchau!